Devíamos estar a nos beijar essa hora, mas estamos a discutir Devíamos trocar carícias essa hora, mas estamos a apontar o dedo A insistir no erro, viva o nosso ego E a nossa relação vem morrendo aos poucos Vim pra respirar, mas aqui sufoco Eu morro, aos poucos eu morro E isso Na questão de se chegamos ao fim é só uma fase ruim Prefiro acreditar que ainda vamos recomeçar Quem errou me importa mais Só não digas que é o nosso amigo Já não me lembro qual foi a última vez que dissemos te amo Já não me lembro qual foi a última vez que nos tocamos Juro e quero o meu amor de volta, amor de volta Amor de volta, amor de volta Longe de ti amor não dá dor E isso E isso Já não me lembro qual foi a última vez que tinha Já me lembro que foi a última vez Que dizemos-te Já me lembro que foi a última vez Deste o país Já me lembro que foi a última vez Que dizemos-te Já me lembro que foi a última vez E isso E isso E isso E isso